Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmitão e no vídeo de hoje nós vamos comentar com vocês as informações que temos disponível até o momento em Sonic Frontiers E além disso, vamos mostrar novas informações que foram mostradas para os fãs na Nintendo Direct que rolou alguns dias atrás, beleza? Então sem mais delongas, bora lá! Após uma apresentação no evento da Nintendo Direct, a SEGA revelou uma infinidade de novos detalhes de jogabilidade e histórias sobre o próximo título principal de Sonic, o Sonic Frontiers, atualmente definido para o lançamento de férias O trailer do Direct apresentou o tão aguardado cyberspaço pela primeira vez, eles foram projetados para ser uma experiência linear com o objetivo de ir ao ponto A até o ponto B Além disso, novos lugares serão apresentados e os antigos também serão relembrados, como por exemplo, a icônica Green Hill Zone Mas falando bem sério, eu acho que talvez não devia ter mais Green Hill, né? A essência também a galera não aguenta mais ter Green Hill nesse jogo, né? Pelo amor de Deus, cara! Foi confirmado também que as entradas para o cyberspaço foram feitas pela antiga civilização das ilhas Starfall O jogador terá a tarefa de resolver quebra-cabeças e completar desafios para ganhar por tal Gears Os jogadores também precisarão completar desafios em cada nível do cyberspaço para receber as Vault Keys para progredir ainda mais no game Indo agora para o enredo, a SEGA emitiu uma nota dizendo um pouco sobre o enredo do game, abre aspas A nova jornada de Sonic começa quando ele e seus amigos Amy e Tails vão para as ilhas Starfall em busca das esmeraldas do caos À medida que eles se aproximam das ilhas, problemas repentinos atingem o avião e eles são sugados para um portal dimensional Sonic então se vê separado de seus amigos e desperta em um estranho mundo digital, o cyberspaço Ele milagrosamente escapa do cyberspaço e chega à ilha Kronos, uma das ilhas Starfall Cheio de ruínas antigas, onde estranhos inimigos vagam Cabe então a Sonic explorar as ilhas Starfall, encontrar seus amigos perdidos e descobrir os mistérios ao seu redor Fecha aspas A principal atração de Sonic Frontiers é a jogabilidade em zona aberta A SEGA disse que os jogadores poderão explorar quebra-cabeças, cyberspaço, missões secundárias, combate E conversar com diferentes personagens em toda a ilha em qualquer ordem que quiserem para combinar com seu estilo de jogo A liberdade que os fãs poderão explorar através de Sonic Frontiers é algo que nunca foi feito antes na franquia Sonic como um todo Além disso, o combate do game exigirá que os jogadores usem vários controles de botão para lutar estrategicamente O jogo lança um incentivo para combinar movimentos em combos, como esquivas, defesas e contra-ataques, para lidar com os inimigos durante a jornada O combate pode ser ainda mais expandido, desbloqueando novos movimentos e combos através da árvore de habilidades Para os jogadores que desejam uma jogabilidade mais direta, o jogo terá um modo automático onde vários combos de ataques podem ser executados com um único botão Permitido também que esses tipos de jogadores aproveitem o sistema de combate de Sonic Frontiers também Uma das novas habilidades que Sonic aprende em Sonic Frontiers é o movimento Psyloop Onde no caso, Sonic cria uma espécie de faixa de luz que pode tanto servir para combar os inimigos, quanto também para resolver certos quebra-cabeças Ao longo das antigas ruínas nas ilhas Starfall, existem vários quebra-cabeças para o jogador resolver Cada quebra-cabeça completo pode conceder itens para aumentar o poder e a defesa de Sonic, revelar partes ocultas do mapa Ou desbloquear novas maneiras de navegar pelas ilhas em alta velocidade, como por exemplo em Sonic Speed Simulator Ao iniciar Sonic Frontiers pela primeira vez, os fãs podem escolher entre dois vestidos de controle para o jogador Action Style e High Speed Style O Action Style foi feito para recém-chegadas à série Sonic, com um foco maior em plataformas mais precisas Enquanto isso, o High Speed Style oferecerá mais velocidade, ótimo para jogadores acostumados aos jogos anteriores do original Agora, um dos tópicos principais dessas informações estão nas descrições oficiais dos dois personagens principais A serem apresentados em Sonic Frontiers até agora, Sonic e Sage Nessas descrições, tivemos um breve texto falando de ambos os personagens Mas, vamos focar somente na Sage, que é a principal atração aqui Sage, uma garota misteriosa que aparece nas ilhas Starfall Ao longo da história, ela adverte Sonic a deixar as ilhas, apesar de sua missão de encontrar e salvar seus amigos Fecha aspas E por fim, tivemos revelados também o nome dos inimigos e chefes do game Começando pelos bosses Tivemos alguns deles descritos brevemente, como por exemplo Ashura Um grande inimigo que parece um prédio alto Corra até o braço dele e joga pra baixo, pra encontrar sua fraqueza no topo e atacar Tower Um inimigo composto de várias partes empilhadas Sua fraqueza está no topo de sua cabeça Então Sonic precisará descobrir como destruir cada pilha para chegar até ela Ninja Um inimigo com ataques de alta velocidade que lembra o estilo de luta de seu homônimo Pode bloquear ataques recebidos e atacar com sombras de si mesmo Agora partindo para os inimigos Temos primeiramente Soldier Este inimigo aparece em grupos e ataca em movimentos de jab com suas mãos Ciclone Um inimigo flutuante, causando danos com ataques que parecem como tornados elétricos Banger Um inimigo em forma de roda que corre em direção ao Sonic uma vez que ele é detectado e ataca em alta velocidade se for provocado Shela Um inimigo protegido por uma casca dura que ataca à distância com um movimento do tipo bumerangue Os ataques de Sonic não podem penetrar na casca dura Mas outros métodos, como o Psyloop, podem pegar esse inimigo e desprevenir E por fim Bubble, um inimigo formado por um grupo de esferas que ataca Sonic com eletricidade E com todas essas informações disponíveis até agora Nós do Planeta Sonic queremos saber de você O que você está achando de Sonic Frontiers? Tá curtindo o jogo? Tá curtindo as informações que estão sendo mostradas aos fãs? Qual é o seu nível de hype para esse game? Deixe sua opinião aqui nos comentários E esse foi o vídeo comentando sobre as informações que já temos disponíveis sobre Sonic Frontiers E também sobre novas informações que foram mostradas na Nintendo Direct Se curtiu o vídeo não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos Também não deixe de ser um hiper lembre em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir um vídeo Além claro de nos ajudar a continuar esse sonho Além disso, temos a opção Valeu Demais Que serve como um super chat das lives O seu comentário ficará em destaque na aba de comentários do vídeo E nos ajudará financeiramente na produção de vídeos mais bem editados e no investimento do canal Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic Um abração galera e até o próximo vídeo E aí Amém.